Fala galera, aqui fala Oxand, cabeça de elefante, dança, dança, eu não tenho o negócio da dança não Galera, então estamos aqui pra mais um vídeo, não esquece de deixar o like no canal Deixa o like no canal é difícil né, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pra geral Porque mano, é o meu servidor de Bad Wars e Sky Wars Mano, entra no servidor, não esquece de entrar, não esquece O IP está na descrição galera, está na descrição juntamente com a loja do servidor Então caso vocês queiram comprar algo VIP, usa o cupom XAND Não, o cupom XAND que é muito mais fácil do que você colocar RIGPVP RIGPVP, você vai ter que escrever duas letras a mais, tá ligado? É bem melhor você colocar XAND, que é tipo, ó, rápido, XAND, acabou Você já ganhou uns 15% de desconto, muito melhor que esse cupom do RIG aí Ah, isso aí tudo bem, isso aí pode ajudar ele que tá precisando lá Pera, ele tá precisando muito de inscrito né, ele tem menos inscrito que eu Então galera, se inscreve lá mano, que o canal dele é muito top também Tá na descrição caso vocês queiram passar, tá? E é isso mano, bora aqui então apresentar meu servidor Ó, não esquece galera, se for comprar VIP, comprar sem meu cupom Nossa, eu vou ir na sua casa véi, eu vou na casa de vocês Seguinte, nosso servidor é o RedVulka mano Você já deve ter visto falar, por causa que tipo, a gente fez bastante live e vídeo aqui já Só, é, o Sou Fake já gravou só eu que ainda não tinha feito vídeo aqui Por que XAND? Porque deu uns erros quando eu ia gravar Porque ele é preguiçoso Não, porque deu uns erros no servidor quando eu ia gravar Então eu falei, quer saber? Eu vou esperar tudo ficar certo E agora tá tudo certo rapaziada Tamo com o Roche Nova, tamo, ó, bombado aqui ó Sem lag, sem nada, sem bug Mano, aqui no lobby que a gente tá, tem pouca pessoa mano Tá muito da hora as partidas Exatamente mano Barra de list pra ver quantos players tem Galera, 54 mais 55 é exatamente 109 Tá 115 aqui no bagulho 115 pessoas no servidor mano Então galera, basicamente, deixa eu tentar explicar uma coisa pra vocês Aqui, de aberto, a gente só tem o Skywars Aqui tá aparecendo zero pessoas jogando Mas não tem só zero pessoas Vou provar isso agora Rig, clica na partida, vai Na mesma hora, mesma hora, mesma hora Ui, eu e Rig entramos, velho Nossa senhora Agora o negócio vai ficar doido demais Exatamente, velho Vamos continuar aqui É, vamos tentar Nossa, meu Deus Já peguei tudo errado Já tá ligado o que vai acontecer, né mano Só... Eita, o Whatsapp É o Whatsapp do garoto Que isso, que isso, que isso, que isso, Rig? Que isso, Rig? Que isso, Rig? Aqui não é spoiler Aqui não é spoiler Ah, aqui não é spoiler Não é risco não, bora Bora Que isso? Eu não vou abusar Eu não vou abusar Eu vou me manter Porque eu tenho que ser um cara de exemplo Não um frangola que nesse cara aqui Olha esse cara Esse cara aqui é frangola Rig Galera, voltamos aqui então, velho O cara não é hack não Ah, mas mano Se nós tá na parte dos caras Não vai usar hack Não vou ativar, velho Não adianta Vocês não vão ativar o hack agora, tá ligado Opa, opa Galera, olha o que PVP sem lag, mano Que PVP sem lag Que PVP pegou Olha só que PVP pegou Projet é muito doido, né velho Olha lá o cara, olha lá o cara Ih, achou que ia ter Ah, tem que ter no baú, certeza Nossa, velho Pior que tinha mesmo Só que o Xandão aqui Tem hack, tem hack? Não, Xandão Você acha que o Xand... Ah, pelo amor de Deus Você acha que eu morro pra hack? Não morro nem pra hack Falei pra você Nem ferrando Sério mesmo? Que tem hack? Não, você que falou que tinha hack, hein Não falei nada Você falou que tinha hack, hein Não tem hack, não Eu não tenho hack, não, par Tem hack sim Dá TP aqui, gente Que eu caí no void Como é que é? É, eu acertei em derrubo Ah, não Você não me deu TP Ah, não Você que caiu no void, caralho Você não me deu TP, né, velho Tô zoando, galera Eu não sei que eu morri, velho Caramba, velho Vamos ver Mano, o Xandão tá... Olha, eu tô jogando tipo Sem corte, sem nada, rapaziada Porque o Xandão tá no top, mano Mano, tem 120 pessoas Galera São 10 horas da noite, velho De uma quarta-feira Amanhã tem aula online Pra as pessoas Estudando em escola particular O que eu falei agora, cara? O quarta-feira É o quarto Donald, tá ligado? Caramba, nossa, fio Fio, fio Tchad, mostra aí suas habilidades de música Pra galera que você não mostrou ainda Hã? Que mostra habilidade de música, Rigg? Eu não tenho habilidade de música Você não tem? Como é que você canta, Tchad? Ah, eu canto porque... Porque eu canto É, pensei que você tinha habilidade das músicas aí Vai, Rigg, eu confio em você, Rigg Acho que largou Ih, o Rigg que largou Só você que largou Ó o cara aqui, o cara aqui O cara aqui morreu Você viu? Você viu o cara, morreu? Ah, Rigg, você me focou Você me focou Nossa, Rigg Você não é o Xandão? Eu sou o Xandão, pô Mas eu não sou o super-homem Ah, não, mano Não, não, não Ah, velho O cara me matou, mano Que droga Eu não tenho nenhum kit, cara Eu vou jogar sem o Rigg agora Vou jogar sem o Rigg Ah, mano Não consigo, velho Vai logo, vai logo, Rigg Morre Ah, o cara vai ter que ganhar a partida, velho Você vai ganhar Não tem como você perder Se você perder, velho Você é muito fracassado Não tem como fazer nada, tio É, você tá fudindo, velho Tem mais ninguém fudindo Mas tá o time? Deixa eu ver Ah, não Tá não, tá não, tá não Ah, na verdade os caras estão se evitando, velho Os caras estão se evitando Olha o nome dos caras Chora pro Meg, chora pro Trice É time, velho É time, é time, é time Calma aí, calma aí, calma aí Olha lá, olha lá, olha lá Agora, agora é Calma aí, se ele matar o cara Nossa! Nossa, eu acho que ele tá cheatado Eu acho que esse chora pro Trice tá cheatado, velho Eu acho que ele tá de reach Eu acho que ele tá de reach Calma, calma, calma Vai lá, calma, calma É sério isso? É sério, é sério, mano Ele deu um hit muito longe, velho Calma, 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 calma Vai lá, Rigg, vai lá Calma, calma Deixa eu ver se ele tá de reach, velho Nossa! Calma, 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 calma Nossa, Rigg, não morre, Rigg Não morre, não morre, velho Droga, velho Sai daí, sai daí Calma, 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 calma Falta aqueles dois Falta os dois ainda Falta os dois Eu quero ver Eu acho que esse chora pro Trice tá de estado, mano Ah, mano Aí não, velho Galera, eu vou pausar o vídeo aqui de novo E verificar os hits aí, mano Se eu ver que tem alguma coisa foda normal Aí eu volto aqui Eu aplico a punição logo em vídeo Galera, então aqui, mano Voltamos, velho Aqueles caras lá, mano Aquele cara, na verdade Por mais que eles estavam se evitando lá Pra não tomar banho e etc Né, a gente pensava que eles estavam utilizando Pelo menos um deles Estavam utilizando o hack, tá ligado? Só que a gente foi analisar as provas E a gente não conseguiu ter uma certeza, tá ligado? Então, né, sei lá Calma aí, deixa eu pegar esse cara aqui Obrigado, pô, tá ligado Ui, ainda bem que ele caiu, velho Meu Jesus Gente, não tem como eu morrer, tipo Por quê? Eu vou te mostrar Fica tranquilo Deixa só você vir aqui em PVP comigo Que você vai ver, só Você precisa ser muito forte Pra poder ganhar de vídeo Vai muito Como assim? Eu sou tipo Harry Potter, mano É tipo a varinha que tá na minha mão aqui, tá ligado? Eu clico e ele some A varinha? A varinha é uma porrada Então, né, Rigg, pô Finalmente se admitiu, velho A galera tava querendo essa dimensão sua É, isso aí é f... Parece Tô falando pra você Calma aí, calma aí Tô só acabando com os caras aqui É, pode acabar, hein Eu vou acabar Todo mundo tem um clique Nossa Nossa, eu matei, velho Por muito pouco Chad Meu Deus Ó, vistoria Vistoria é essa aqui Vistoria Vistoria Tô olhando Que que é isso? Não, calma, calma Não me mata, não me mata Calma Calma, calma Eu quero ver, eu quero ver O que que você quer? Pega tudo que você quiser aí Pode se equipar Mas se você quiser entrar Tá no GMO Você morre, tá ligado? Tipo, pode Entendi O que que você quiser aí, entendeu? Caramba, velho Eu quero esperar de presente pra você Também É Você viu aí como é que tá a armadura? Quebradinha Eu vi Por quê? É É Se equipa bem aí, gente Tô equipado Bora Bora Ué? Ah O cara O cara Queria muito Vocês sabem bem do vídeo Só que o Xandão é mais esperto Ó A força tá aqui Não tá aqui não Entendeu? O negócio é doido, velho Bora pra última partida Então É, a força não tá aqui Mas ela tá aqui Ela não tá aqui não Fisiologia, mano Não aprendeu na escola? Fisiologia? A aula de filo... Fis o... Oh Como assim? Você tá vivo, tio? Como assim? Eu tô vivo Eu tô vivo Como isso? Nossa Mintei muito Socorro Como isso? Eu tenho que sair daqui Não, olha no vídeo depois Eu fiz boco, velho Você tentou me jogar Só que daí Eu peguei Tipo conexão com a post Que tava fazendo Não faz sentido ter ficado vivo Não faz sentido Ter acertado aquela merda, não É, realmente não faz sentido O cara é muito bom Pra ele fazer umas coisas dessas Tem que ser muito bom Tem que ser o Xandão Tem que ser o Xandão Daí bem que você sabe Eu sei, pô Porque eu já fui o Xandão Aí, gente Aham Foi É de família É de família Vai, pode me jogar Olha o cara aqui Ah não, ele me jogou Eu não era você Não, caralho Então galera Esse foi o vídeo, mano Brincadeiras à parte Espero muito que vocês tenham gostado Mano, não esquece de entrar aqui No servidor, né O IP tá na descrição e tal E galera Mano, compartilha o canal com o geral Que, mano A meta é chegar a 14 mil inscritos Até o final do ano, mano Até o final do ano Final do ano De verdade De verdade, de verdade De verdade, de verdade De verdade, de verdade É bacana Aí sim, velho Então é isso, rapaziada Valeu Falou E até a próxima E até a próxima Fui Ah, e outra coisa Rapaziada Se vocês quiserem Eu moro indo hackers No canal aí, mano Agora dá pra caramba Agora dá demais Então mano Só bora Valeu Falou E fui E aí Tchau, tchau.